Música Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia, sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que você pode assistir o nosso debate de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv Você poderá assistir no seu celular, no seu tablet, computador. Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu telefone e assistir todos os programas passados do Antenados na Geral. Você já conhece o nosso programa de sexta-feira, tema livre, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre os assuntos da semana, sobre política, sobre futebol. E você quer uma opinião de homens de Deus, você que está talvez aí criando um senso crítico e quer ter alguma opinião para se guiar. Manda para a gente, a gente vai falar um pouco de tudo, ou tudo um pouco, aqui no Antenados na Geral. Para falar sobre as suas perguntas, recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Marechal Hermes. Também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Pastor Rubens, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer estar aqui, André, com você, com os telespectadores, com meus companheiros aqui de debate. E espero que nós tenhamos aí a versatilidade que os telespectadores merecem nas dificuldades que eles nos impõem. Mas vamos tentar. E deixa eu aproveitar a sua presença, pastor, para lançar o livro aqui na Boas Novas, pelo menos no Antenados na Geral, Sociedade com Deus. Fala um pouquinho para a gente desse livro, pastor. Foi lançado, está fresquinho ele, né? Está lançando esse final de semana em todo o Brasil. Só para as pessoas lembrarem, 25 leis bíblicas com sucesso. Essa é a continuação das 25 leis bíblicas com sucesso. O primeiro foram 25 leis laicas. Esses aí são 25 leis espirituais. 25 leis, André, ele está lançando em Portugal, toda a Europa, Estados Unidos e América Latina e Espanhol, na Hungria, na Letônia. Estamos conversando para lançar na Índia. Com o detalhe de na Letônia e na Índia, os recursos serão revertidos para missões daqueles países. E o 25 leis ainda está entre os mais vendidos do Brasil, depois de ter ocupado a primeira colocação dos principais rancos. Agora, o Sociedade com Deus é a sequência dos 25 leis. E estou trazendo a primeira mão aqui no Antenados e nós, eu e o William Douglas, somos os autores. Esse aqui é meu, hein? Esse aqui é seu, esse aqui é seu. E eu espero que esse aí entre também na lista dos mais vendidos, porque ele fala sobre a Bíblia. Já alerto e observo o seguinte. As pessoas que começarem a opinar sem ler, não vale a pena. Lê primeiro. Lê primeiro para falar depois. Tem muita gente que acha que é teologia da prosperidade, coisa assim. Vai ler o livro primeiro, depois manda sua opinião, positivo ou negativo. Mas estamos felizes, porque realmente, primeiro, foi um sucesso, nós cremos que esse aí também será. Pastor, parabéns. Eu me alegro. Um dia eu estava no aeroporto, acho que em Brasília, desembarcando, e eu vi 25 leis lá. E eu falei, poxa, conheça, é muito bacana. A gente vê que homens de Deus estão aí, enfim, escrevendo e muitas pessoas estão lendo. Estão sendo best-sellers e influenciando muitas pessoas no Brasil. Para falar também de outro influenciador, recebo ele, que é pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Recreio. E o dos Bandeirantes Rio de Janeiro, também é desembargador do estado do Rio de Janeiro. Meu amigo, pastor, junto comigo lá na Assembleia de Deus do Recreio. Pastor Gerson Arraes. Pastor, bem-vindo, Antenados na Geral. Pastor André, muito obrigado pelo convite. É a segunda vez que eu estou aqui. E isso me traz, assim, uma satisfação muito grande. E poder, inclusive, participar de um programa dessa natureza. Seja bem-vindo, pastor. Hoje a gente vai falar sobre muitas coisas, até coisas engraçadas. Eu quero ver que o pastor Gerson tenha nos falar. Obrigado pela honra da sua presença. Também recebo ele, que é um grande amigo, pastor da Juventude, da Igreja Comunidade Batista do Rio de Janeiro, Opção Jovem. Rafael Chedi, my friend. Amigão, bem-vindo, Antenados na Geral. Prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser uma bênção esse momento aqui. Quer apanhar hoje? Eu gosto dele porque tem muitas coisas que a gente vai falar de coisa jovem que o Chedi faz. E eu vou entregar ele hoje aqui, Matenados. Não vou brincar. Gente, sexta-feira vocês conhecem. É um pouco mais despojado. E eu tenho um vídeo, um VT, para mostrar para vocês agora. Que depois nós vamos debater. Mas durante a semana, todos os meus amigos, todo mundo mandou um WhatsApp, mandando e-mail. André, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso. Que são pessoas, igrejas. E a gente não vai nem se ater só à igreja evangélica. Temos um padre cantando paródias de músicas mundanas que fizeram sucesso. Dá só uma olhada nesse vídeo. Prepara que agora é hora do Cristo poderoso que desce, encarna, afronta os inimigos, só os que incomodam, expulsa os invejosos que ficam de cara. Quando toca, prepara. Se não tá em santidade, sai por onde entrei. Quando começar a orar, você estremece, eu sei. Meu exército é ungido, a gente tem poder. Se não eu, revela as coisas que... Ah, eu tô até revelação no meio no final da coisa. Enfim, e eu vi vários. Tem um que é um coral de irmãs, sayama e tudo, cantando versões. Só pra gente falar um pouquinho mais, depois do padre que você viu, ele tá fazendo ali os gersos, ele se retratou, pediu desculpas, porque quando caiu no YouTube, vai na internet, meu amigo, aí ninguém tem... Foi pra todo mundo, muitas pessoas falando mal. Mas, enfim, eu fui ler os comentários. A maioria eram crentes, porque a gente tá falando de vídeos que são pessoas de igreja, com letras cristãs. Muita gente falando mal, mas tem alguns também falando bem. Qual a visão de vocês? Quando vocês veem isso, cara, a gente dá uma boa risada, ou alguns já apagam, nem vê o pastor Jéssico e dizem que, oh, André, olhei, quando eu vi que era... Enfim, já apaguei e nem quis ver. Vocês acham que é proveitoso, não é? Ou, tipo, André, nem... Quando falam algumas pessoas, nem flói, nem contribói. Na minha posição é o seguinte, veja só. Se você olhar, por exemplo, minha avó dizia que tem muita gente que não bebe cachaça, mas gosta de chupar a rolha da garrafa. Tá certo? Você pegaria uma música pornográfica e faria uma canção em homenagem à sua família, por exemplo? Podia trocar letra de pornográfico à sua família, mas ela vai até lembrando a música pornográfica. É uma reflexão. Por outro lado, alguém pode falar, ah, não, mas a música, essa música não quer dizer nada pra mim, então eu vou lá e faço uma música que se assemelhe a ela, até pras pessoas, no seu imaginário, pensarem que tá cantando a Anitta, mas tá cantando o hino, já que ela não vai louvar o Senhor Jesus, ela pensa na Anitta e louva Jesus. Sei lá, não sei o que as pessoas vão falar. Olha, eu, Rubens Teixeira, eu não acho isso uma método... Bom, nós temos músicas maravilhosas. Eu não gostaria de ser homenageado com algo que é feito para homenagear o adversário. Percebeu? Isso é a minha visão. Agora, também, eu tenho um pouco de cautela para não ser ácido demais nos comentários. Por quê? Muitas pessoas, e eu observo que no Facebook acontece muito isso, as pessoas são tão duras e tão cruéis em seus comentários que elas parecem que não amam as pessoas. São tão duras, são tão ruins, são tão más, são tão ácidas, são tão miracundas, vamos dizer assim, são tão raivosas que a impressão que elas passam é que elas estão com ódio. Ou seja, elas podem estar falando coisas que aparentemente são bíblicas, mas são tão raivosas que elas são ofensivas e isso não é bíblico também. Então, a despeito do meu comentário que eu fiz, isso não quer dizer que as pessoas que cantam ou que fazem coisas semelhantes estejam fazendo o que eu falei que eu pensaria se eu estivesse fazendo. Eu não posso colocar na cabeça das pessoas a minha opinião, nem fazer com que elas, ao tomarem determinadas atitudes, estariam agindo como eu estivesse agindo. Percebeu? Então, quer dizer, embora eu, Rubens Teixeira, por isso que eu estou frisando bem, talvez muitos telespectadores concordam comigo, eu não faria. Mas também não teria coragem de dar um pedregulho na cabeça do meu irmão, que se ele está fazendo, dizendo que ele está errado, que ele é um pecador, que ele é um pornográfico, coisa que o vale. Eu não tenho coragem, não, só dizendo que eu não faria. Mas teria bastante tolerância e carinho se eu visse alguém fazendo. Talvez eu dissesse, se eu fosse você, eu não faria. Mas não agrediria, não. Professor Gerson, você até falou, André, eu acho que até recebi alguma coisa assim, eu só fiz apagar. Então, talvez, entra naquilo, não gosto, apago, também não vou ficar falando, eu só fiz apagar. Eu acho que, enfim, André, não flui em nada, me edifique em nada, vai embora. Do jeito que veio, foi. O salmista diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. Quando eu recebi essa postagem, eu abri e vi o que era. Desliguei logo, tirei. E, em seguida, um pastor amigo meu, inclusive da nossa igreja, falando, dizendo que aquilo era um absurdo, que aquilo não podia acontecer, pastores permitirem que aquilo acontecesse na igreja. Então, eu postei o seguinte, eu disse, olha, eu nasci, fui criado em uma igreja, e cheguei a vice-presidente dela, com o pastor Túlio Barros Ferreira. E um dia, ele sempre me chamava para conversar comigo, no gabinete. Era muito carinhoso comigo. Era um pai para mim. E ele disse para mim, irmão Gerson, na minha igreja, para pregar, e para louvar, eu tenho que conhecer, saber de onde vem e quem seja. Então, essas coisas não aconteciam na Assembleia de Deus de São Cristóvão. Hoje, eu acho que isso é uma ausência absoluta e literal do temor a Deus. Forte. E, às vezes, coitado, a gente pode falar do pastor, mas, às vezes, o pastor nem sabe de situações assim, e depois, escrava até bomba na internet. Deixa eu ver a tua opinião. Eu acho que tu é um cara mais aberto a isso, você com foco dirigido para jovens. Eu vi tu já fazendo algumas esquetes, brincadeiras. Não sei se tinha paródias ou não, mas como é que tu entende dentro da tua vivência isso tudo? Cara, eu acho que, primeiro, a gente tem que entender que isso é um método. É óbvio que os métodos, por serem métodos, eles não estão em uma posição de não poderem ser analisados. É óbvio que eles têm que ser analisados, mas é um método. É um padre, aquele estilo tupetudo dele. E ele cantou a música e também parte do ponto do pastor de, apesar de eu não concordar, eu não vou jogar pedras, mas eu gosto muito da orientação bíblica em relação à questão da liberdade, principalmente a liberdade litúrgica, o que a gente deve fazer ou não dentro do templo e como sacerdote. E eu vejo muito isso na carta de Corinto, principalmente a primeira carta, do capítulo 7 ao capítulo 15, quando Paulo fala sobre a liberdade, dentre outras coisas. E o capítulo 11 é interessante quando Paulo começa a desmoestar às mulheres, na questão de que as mulheres não poderiam orar ou então, de alguma forma, se apresentarem diante do Senhor sem o véu. E era algo cultural, óbvio. Não é algo que se aplica hoje em dia. Mas aquilo ali é interessante porque, se eu não me engano, no verso 16 de 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala o seguinte, esse tipo de prática não cabe na casa do Senhor. O que ele está querendo dizer ali? É que essas ações não cabiam. E lembrando que Paulo, um judeu, estava falando de um contexto grego, ou seja, ele entendeu que aquilo ali seria um método ou então seria algo influenciado pelo contexto local, mas ele orientou. E nessa orientação, a gente consegue sedimentar algumas coisas para a nossa liberdade. Então, por mais que esse padre, pastor ou ministério queira, de alguma forma, se fazer atraente, as motivações eu não sei, eu não vou ficar julgando motivações. Eu deixo para o santo juiz julgar isso. Se é para benefício próprio, se é para benefício de sua comunidade de fé, ou se é para benefício do reino, a gente não sabe a motivação da pessoa. Mas, de repente, os métodos, eles podem ser analisados com mais critério, inclusive bíblico. Eu acho que a Bíblia é tão farta de exemplos para que a gente consiga entender o que fazer e o que não fazer com a nossa liberdade. Então, eu acho que esse método não foi eficaz. Ao invés de trazer, atrair pessoas, o pessoal do mundo não se sentiu atraído. O pessoal riu disso. Riu, chacota. É uma paródia, é uma zoeira aquilo ali. Então, eu não vejo isso como... Se eu for analisar como método, fazendo um recorte fora da teologia e de uma visão cristã, ele não foi bem. Sociologicamente, numa visão publicitária, ele não foi bem. E, teologicamente, eu acho que a Bíblia responde isso, a questão da liberdade, principalmente litúrgica e na função sacerdotal. Lembrando que, quando a gente também debate isso, eu vi nas correntes de debate, muitas pessoas levantando a questão até de certos tabus nossos, talvez de hoje. Ah, é tabu porque é uma música corrente, todo mundo sabe, mas algumas pessoas até levantaram, tentei pesquisar, não consegui achar a veracidade ainda disso, mas de, ah, parece que era Martinho Lutero teria composto uma música em cima de uma melodia de uma música de cabaré na época da Idade Média e hoje é cantada como um hino de harpa cristã ou do cantor cristão. Então, contextualizando, às vezes, é complicado, mas depois de um tempo você tem mais flexibilidade. Da mesma moda, às vezes, ritmos musicais. Quando começou, não forró, mas, sei lá, sambinha, pagode, hip-hop dentro da igreja, era um negócio. Não, mas isso aqui, esse estilo musical é atrelado àquele grupo e àquele tipo de conduta. Mas, enfim, é aquilo. Mas o método está preso ao tempo, porque, para você entender o contexto, se, de repente, há 20, 30 anos atrás você colocar o rock and roll, não seria interessante. Hoje em dia já não é tanto assim, então, a gente tem que respeitar o tempo das pessoas e da sociedade também. Hoje em dia, André, existe, inclusive, eu não teria nem versatilidade para fazer isso, mas existem cantores que cantam gospel funk e eu já parei para observar o que eles estavam cantando. Duas coisas, eu não vi nada que afrontasse teologicamente e também não vi eles copiando nenhum tipo de outra música. Ele cantou... Remeteria a pensar na música o qual foi o composto normalmente. Ele criou o ritmo lá do compasso da música, seria um funk, mas, se você ouveu o contexto da música, é totalmente cristão mesmo. Aí eu fui ver também, fui questionar, vou questionar, quer dizer, eu fui observar, não tenho esse direito de ficar investigando ninguém, mas eu fui observar a origem do rapaz, o rapaz está na igreja há muitos anos, casado, tem família e os rapazes que trabalham com ele são rapazes da igreja também. Então, às vezes, as pessoas são muito prontas a fazer críticas muito duras em alguns casos e, às vezes, não tem o detalhe da coisa. Agora, definitivamente, uma música já consagrada como uma música popular como o da Anitta, fica muito desagradável que a gente copie esse ritmo porque o foco é outro e não tem como não remeter para o foco atual da música. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta e vamos dar continuidade ainda falando disso de postura de imitar ou tentar fazer paródias de coisas que bombam no mundo. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre micareta. Micareta é aquele carnaval fora de época que coloca um trio elétrico, o pessoal bota a badai e vai dançar. Igrejas algumas têm como estratégia fazer isso, às vezes, dentro até do ambiente da igreja que algumas pessoas veem que é um complicante a mais, um complicador a mais. Será? A gente vai ver um vídeo e vai debater um pouco disso no segundo bloco do Antenaz na Geral. Não sai daí, a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.